Oi, eu sou o Rafael, esse aqui é mais um vídeo falando de mangás dessa vez pra falar sobre a última live da Panini que foi realizada na tarde de quarta-feira, dia 31 de janeiro que foi uma live simples, na verdade, onde não teve nenhuma novidade eles fizeram uma live pra falar sobre os lançamentos em mangás e quadrinhos também só que eu vou focar no mangá, os lançamentos de mangás do mês de abril e também acabaram respondendo algumas perguntas do pessoal que estava na live porém teve uma das perguntas, uma questão ali, que me chamou muito a atenção e por isso que eu decidi fazer esse vídeo pra comentar ela com vocês então antes de começar já esse vídeo, aquele recadinho básico caso você chegou aqui nesse canal, aqui nesse vídeo e ainda não está inscrito no meu canal tu gosta desse tipo de conteúdo, te convida a se inscrever e também deixa aquele like caso você gostar do vídeo que é uma coisa simples, mas que ajuda realmente bastante pois bem, a Panini fez uma live na tarde de quarta-feira terça-feira, na verdade, dia 31 de janeiro onde ela deu atualizações dos lançamentos do mês de abril ela falou sobre os mangás novos que vão sair em abril o primeiro deles comentado foi o Call of the Night ela falou que a tradução do mangá vai ficar Canções da Noite o mangá de romance sobrenatural com vampiros pra quem não conhece, tem interesse, ele tem um anime que saiu em 2022 não tive muito interesse nesse mangá, mas ele possui ainda 14 volumes ele possui 14 volumes e ainda está em andamento lá no Japão com o valor de capa de R$ 37,90 vai ser lançado em abril e vai vir com o marcador de brinde o já tradicional marcador de brinde que vem na maioria dos primeiros volumes de mangás da Panini o próximo mangá que eles falaram foi o mangá do Elder Ring a versão física que vai ser lançada, já que a versão em e-book já foi lançada inclusive ainda está com o primeiro e segundo capítulo gratuito pra quem quiser ler online eles comentaram também que falaram que o mangá é meio que uma comédia só que sim, eu não conheço muita história, isso fica baseado num jogo de videogame e ele ainda está em andamento no Japão com apenas um volume lançado lançamento em abril, valor R$ 37,90 e vem com o marcador de brinde o terceiro mangá é o verão em que Hikaru morreu ele é uma história de dois amigos de infância e um deles é o Hikaru que ele acaba falecendo e ele acaba voltando de uma maneira esquisita pelo menos foi o que eles comentaram na live e confesso que eu fiquei interessado nesse mangá a capa me chamou a atenção e até a história do que foi comentado sobre ele acabou me chamando a atenção ele ainda está em andamento no Japão só que só com dois volumes lançados então é um mangá até um momento curto eu vou pensar um pouco ainda se eu vou ter interesse de pegar ele ou não o lançamento é pra abril também e o preço de capa é de R$ 36,90 e esse aqui vem com um postal de brinde não com o tradicional marca página e o quarto mangá que eles falaram que vai ser lançado em abril é o Incidente de Darwin que é um mangá de ficção científica que eu sei que ele é muito premiado lá fora e o ver se a capa para mim ele é muito planta dos macacos mas falaram que o mangá ele aborda temas como veganismo como direito dos animais e eu confesso que eu fiquei curioso de saber qual é a história desse mangá ele ainda está em andamento no Japão com quatro volumes lançados mas eu ouvi dizer que ele está ou vai entrar em hiato então eu não sei qual o motivo do hiato e se não dá pra saber se no hiato ele vai demorar ou não vai demorar para voltar apenas uma informação adicional que eu acabei pegando na internet um tempo atrás ele vai ser lançado em abril com um valor de capa de R$36,90 e com um marcador de brinde e depois disso vocês falaram sobre algumas coisas da editora o primeiro sobre o avental do Sakamoto Days que é a promoção que foi lançada lá em dezembro durante a Comic Con eles relançaram faz um tempo atrás também eu comprei o avental a promoção do Sakamoto com o avental em dezembro e o meu avental não chegou ainda entrei em contato com a Panini eles falaram que eles deram um problema eles iriam reenviar não reenviaram e eu entrei com eu fui no Procon online e reportei esse problema e só eu reportar ele já não deu nem 24 horas entraram em contato comigo de novo avisando que já iam enviar o avental se eu receber o avental vou falar um vídeo falando sobre o todo esse problema com a Panini e o avental do Sakamoto Days eles também falaram sobre a pesquisa que eles lançaram no site eu vou ver se eu encontro o link delas para colocar aqui na descrição que é uma pesquisa onde eles querem saber quais mangás o pessoal quer que sejam reimpressos aqui no Brasil os tipos de formato com capa alternativa ou não e bem eu queria muito que a Panini continuasse com a reimpressão de Black Clover eu tenho até o volume 5 e a Panini simplesmente lançou até o volume 5 e largou de mão tantos outros mangás ela continuou reimprimindo e Black Clover acho que Fire Force também foi só relançado reimpressa até o volume 5 e meio que abandonado depois até o Tokugou Re que eu também peguei até o volume 7 que foi o que eles lançaram tudo de uma vez só e que muita gente pediu inclusive na live em outras lives também e eles já comentaram também que eles vão finalizar mas não se sabe sabe-se lá quando mas que vai ser finalizado Tokugou Re e outra coisa que eles comentaram foi sobre o kit do mangá Dan-da-dan né que pra quem tá por fora o volume 1 e 2 do mangá foi lançado ao mesmo tempo e o pessoal que foi comprar tinha a opção de pegar o volume 1 e o 2 avulso ou optar em comprar um kit onde vinham os dois volumes e vinha um pôster de brinde era um pôster exclusivo desse kit e bem quem acabou comprando o mangá avulso já recebeu em casa mas quem comprou o kit não teve sinal de envio ainda e a Panini ela falou que deu um problema com o pôster na gráfica e eles estão resolvendo isso pra aí sim enviar o mangá pra quem comprou o kit do Dan-dan-dan não falaram previsão de envio apenas falaram que teve esse problema e por isso que quem comprou o kit ainda não recebeu ele logo em seguida respondendo assim a pergunta de quem tava ali nos chats falaram sobre a reimpressão dos databooks de One Piece que inclusive como o pessoal tá muito animado em relação ao live action que vai estrear esse ano na Netflix eles estão vendo pra reimprimir todos de uma vez ou alguns que não foram reimpressos ainda estão esgotados ou todos de uma vez inclusive comentaram de talvez fazer um box com todos os databooks juntos o que é uma coisa que eu acho bem maneiro mesmo porém não iria gostar tanto caso eles lançassem apenas um box não lançassem a opção de comprar avulso porque pode ter alguém que já tem os databooks porém falta um ou dois e não ia ser vantajoso comprar um box por causa de um ou dois databooks que faltam na coleção eu ia achar legal se fosse lançado um box e também fosse lançado avulso pra quem pro pessoal poder optar entre comprar um ou outro e a última coisa que foi comentada aqui na live que foi uma coisa que eu acabei que foi o motivo na verdade de eu ter feito esse vídeo que eu achei bem interessante o que foi falado não é nenhuma afirmação porém durante ali a conversa no finalzinho da live da parte de mangás a qual o nome dela eles questionaram eles questionaram a Camila que ela faz parte do marketing da Panini sobre a reimpressão de Claymore e a reimpressão de Gantz e ela falou que ambos os mangás estão na fila e logo em seguida ela foi cortada pela Mariana que a Mariana ela é a editora de mangás e ela falou que tanto os box quanto as edições especiais ainda estão sendo analisadas não é nada oficial e quando eles tiverem alguma resposta eles vão anunciar oficialmente isso pois bem pode ser coincidência ou não pode ser talvez só impressão minha porém ficou muito deu a entender que sim Claymore e Gantz eles estão na fila para serem reimpressos aqui no Brasil eu posso estar enganado eu posso ter visto errado ali mas eu acho que sim cara eu acho que esse mangá ele já a Panini já bateu o martelo está apenas talvez esperando alguma coisa com alguma coisa de licença algum tipo de formato diferente ou se vai ser o mesmo formato ou talvez esperar uma data para ser reimpresso e anunciarem a reimpressão desses mangás mas eu acho sim que eu acho sim que essa fala o jeito que foi falado depois cortado deu muito a entender que esses dois títulos já estão nos planos de serem reimpressos pela Panini o que me deixa muito feliz porque uns dias atrás eu fiz um vídeo falando de cinco mangás que eu gostaria que fossem reimpressos aqui e desses cinco dois foram Claymore e Gantz e Gantz mesmo cara eu quero muito a reimpressão desses mangás aqui no Brasil mas agora resta a gente esperar algum anúncio oficial para ver se realmente esse mangá vai sair aqui ou não inclusive se sair ainda esse ano aqui vocês estão vendo esse vídeo não esqueça que eu fui o primeiro a pegar a ideia da Camila que ela deixou escapar sobre a reimpressão desses dois mangás eu espero muito que eu esteja certo em relação a isso e também quero saber a opinião de vocês o que vocês acharam se vocês viram a live ou não o que vocês acharam o que vocês achariam se esses dois mangás fossem reimpressos aqui e também no geral o que vocês acharam desses novos lançamentos da Panini de Abril se vocês estão interessados em pegar algum comentem aí embaixo que é o comentário de vocês eu fico muito feliz com o comentário de vocês e também é claro ajuda bastante com o crescimento do canal fora isso a gente fica por aqui nos vemos no próximo vídeo um abração para todo mundo que está aqui comigo e até a próxima valeu o que vocês acharam Vamos lá.